Olá, estamos com você mais um momento. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estar falando uma continuidade de um estudo. Em 1 Coríntios, nós estaremos falando no capítulo 12, uma passagem muito tremenda que fala sobre os dons espirituais, o uso desses dons, quem dá esses dons e para qual finalidade eles são exercidos e dados a nós por Deus. O Espírito Santo é o dono, ele que dá, que capacita com esses dons espirituais a sua igreja para uma missão, para um propósito, para um alvo que é bom. A gente vai estar falando sobre isso neste momento, neste programa, trabalhando capítulo 12 de 1 Coríntios. Eu agradeço a Deus hoje pela parceria que o Ministério Abrindo a Bíblia tem com a Nelly Modas. E agradeço agora, nesse momento, a Nelly, transmitindo um grande abraço a ela e agradecendo a Deus por essa parceria. Hoje eu estou vestida com um lindo vestido da Nelly Modas. E se você gostou, você pode olhar aí no número que está na tua tela e você pode já ligar para a Nelly para agendar aí um momento para você estar na loja dela e conferir este e muitos outros modelos que vão ficar super legais em você. Tem de todos os números, tem para as mais magrinhas, para as mais fofinhas como eu e daí para as mais fofinhas e lindas ainda. Para todos os números, você poderá então se sentir bem e se sentir elegante também. Tá certo? Eu louvo a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a Iadã. E eu louvo a Deus pelo nosso pastor, o pastor Jonatas Câmara, que lidera esta igreja, que é atuante, é uma igreja visionária, mas também é uma igreja missionária, que trabalha e tem uma visão de missões e de reino. E você pode conhecer a Iadã através do site que está aí na tua tela, você pode acessar e conhecer tudo sobre esta igreja. E também nós agradecemos a Deus pela parceria que temos com a Faculdade Boas Novas, uma faculdade de excelência aqui em Manaus. E você vai poder conhecer mais também sobre os cursos que a Faculdade Boas Novas oferece através do site que está aí na tua tela. Os cursos como Pedagogia, Comunicação Social, Teologia e muitos outros mais. E também agradecemos a Deus pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Olha só que igreja atuante em todas as áreas, ela está presente para abençoar vidas, obedecendo o comando, o ID de Jesus. Amém? Na tua tela também vai aparecer um número para você ligar para nós, para você falar com os nossos atendentes e colocar para eles o teu pedido de oração. Aquilo que está no teu coração, aquilo que você precisa que alguém venha orar com você. Nós sempre oramos aqui no final do programa com mães pelos seus filhos, com esposas pelos seus esposos, que muitos estão fora de casa, longe do convívio. E tem também muitos que estão enfermos e precisam de cura. E tem lares que estão sendo desfeitos hoje pela ação do maligno. Nós vamos orar para Deus restaurar, para Deus curar, para Deus transformar. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Amém? E nós hoje vamos estar falando sobre os dons dEle. Dons de poder, dons de cura, dons de conhecimento, de sabedoria, de revelação, de fé, de línguas, de interpretação de línguas, de profecia, são tremendos. E eu quero que você acompanhe comigo hoje. Se você tem uma Bíblia, abra ela em 1 Coríntios, capítulo 12. E nós vamos então estar falando sobre isso, tá bom? Quero dizer também que esse ministério tem uma fanpage. E você pode acessar essa fanpage, é só chegar lá no teu face e digitar, abrindo a Bíblia. E você pode ali curtir, você pode comentar e compartilhar também. E nessa página você vai encontrar programas que você talvez não tenha assistido, que você não pôde e talvez nem pela reprise você conseguiu. Mas ali tem todas as reprises, tem ali toda a programação, todos os programas que você talvez perdeu, estarão ali naquele arquivo, certo? Naquela página, para você acessar e você ser abençoado pelo poder da palavra. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo. Eu estou aqui já com a minha Bíblia de estudo, com a palavra de Deus aberta em 1 Coríntios, capítulo 12. E eu vou rapidinho para o intervalo e daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, estamos de volta com você nesse momento. E nós vamos hoje falar no capítulo 12 de 1 Coríntios, acerca dos dons espirituais, que o apóstolo Paulo está ali falando àquela igreja com o propósito de ajudar, de corrigir e de edificar. Porque ali havia os irmãos que haviam recebido da parte de Deus diversos dons. E aí Paulo está exortando, ajudando eles no uso desses dons, explicando para eles concernente cada um. E falando da unidade da igreja, de que esses dons não são propriedade da pessoa exclusiva. É um dom dado por Deus para a edificação da igreja, para o fortalecimento do corpo de Cristo. E aí Paulo começa, então, dizendo no capítulo 12, falando assim. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Que vocês não saibam gerenciar, não saibam entender como esse dom se manifesta e como você deve se portar, se você tem esse dom, se Deus tem te dado este dom. E ele fala, então, que vocês não sejam ignorantes. Sabeis que outrora, quando vocês eram gentios, deixavam de conduzir-vos aos ídolos mudos. Segundo, eram guiados por eles. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, ele não pode estar com os dons do Espírito e sendo ali falando contra Jesus ou negando a Cristo. É um dom para aquele que é salvo, que está na igreja, que serve a Jesus, que tem a salvação. O mais importante de todos os dons, de todos os presentes que Deus nos dá, é a salvação em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo aqui, que ninguém pode ter esse dom a não ser pelo poder do Espírito Santo. Ora, os dons são muitos, são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito que está conduzindo alguém que tem o dom de interpretação, ou o dom de profecia, é o mesmo que está se manifestando na vida daquela pessoa, com os dons de cura, ou de operação de milagres, ou de dons de revelação de conhecimento, de sabedoria. Então, é o mesmo Espírito, sendo que cada dom é diferente, diverso. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Cada pessoa serve a Deus, um canta, outro louva, outro prega, outro faz, que exerce um talento que ele tem, na igreja, mas que são diversos. Mas o mesmo Espírito está em todos eles, que estão manifestando esse serviço. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Deus não dá um dom para você, para você fazer um piquenique espiritual. É para você abençoar vidas com esse dom. Proveitoso, para vidas serem edificadas, para vidas serem exortadas, para pessoas serem corrigidas, para pessoas serem alertadas, para pessoas serem curadas, para pessoas serem libertas. Então, é um dom que tem proveito, mas é um dom dado por Deus para este fim. E aqui eu vou continuar lendo para você o versículo 8. 8. Porque é a um dada mediante o Espírito. A palavra, aqui são os dons. A um é dado o dom da sabedoria, da palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, o mesmo Espírito, a fé, que é um dom também, o dom da fé. E a outro, o dom de cura, os dons de curar. A outros, operações de milagres. E a outros, profecia. E a outro, discernimentos de Espíritos. E a outro, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretar aquelas línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas. É só Deus, é o mesmo Espírito. Apesar dos dons serem diferentes e diversos. Mas é o mesmo Espírito. É Deus, somente Ele que opera em cada um deles. Distribuindo-os também. Mas é só o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas. Distribuindo esses dons, como lhe apraz a cada um individualmente. E é bom a gente entender isso, acerca dos dons espirituais. Eu quero voltar aqui, só ler aqui um versículo, que é o versículo 4. Os dons são diversos, são diversos, são nove dons, mas o Espírito é o mesmo. A igreja está aqui no mundo hoje, a igreja de Jesus, como essa igreja que Paulo estava falando, esta palavra para Corinto, os coríntios, essa palavra também serve para hoje, para nós, para a igreja. Então a igreja está aqui na terra para cumprir a missão do cabeça da igreja. A igreja, eu sou o corpo de Cristo, você também é. Nós somos corpo, estamos aqui na terra para cumprir a missão do cabeça da igreja. E quem é a cabeça? É Cristo, é Jesus. Nós estamos aqui para fazer a vontade da cabeça, que é Jesus. Nós somos o corpo dele. A gente não pode desconectar a cabeça de corpo. Aonde a cabeça vai, o corpo segue. O corpo obedece, o comando que vem da cabeça. Jesus é a cabeça. Então nós estamos aqui nessa terra como igreja para cumprir o que a cabeça, ou cabeça da igreja, que é Jesus, o comando dele. E se nós quisermos conhecer o que a igreja, o propósito dela, o que ela faz, para que Deus levanta a igreja, nós primeiro precisamos conhecer a pessoa de Cristo. Quando a gente conhece os propósitos que Jesus tem, e o que ele fez, e o que ele opera, nós vamos entender também a operação dos dons dentro da igreja. Conhecer a pessoa de Cristo, conhecer aqui Jesus, quando ele veio a este mundo, ele se encarnou e se fez homem. E qual foi o propósito de Jesus vir como homem? Da sua missão, como o salvador, como aquele que andou nessa terra. Tem aqui quatro propósitos. Jesus veio para glorificar o Pai. Jesus veio, além de glorificar o Pai, Jesus veio para evangelizar e salvar os perdidos. Falar do amor de Deus, evangelizá-los. E também trazer salvação para os que estavam perdidos. Jesus veio fazer discípulos. E Jesus veio ministrar na vida daqueles que precisavam ser libertos, curados, transformados, edificados, de todos aqueles que precisavam de uma mudança. Esse foi o propósito. Então os dons também têm o mesmo propósito. Glorificar Deus. Edificar, curar, transformar a vida daquelas pessoas, através do poder de Deus, na vida daquele que tem o dom. Não é a pessoa que tem poder. O dom não é dela. O dom vem de Deus. O dom vem de Jesus. Do Espírito Santo. E ele é diverso, diversificado. E algumas pessoas têm vários dons. Tem uns que têm o dom de cura. E ao mesmo que tem o de cura, tem de revelação. Ou tem a da fé, de uma palavra profética, dom de profecia. Ou tem uns que têm só um dom. O dom de profecia. Ou alguns têm muitos e alguns não têm nenhum. Agora esses dons são dados por Deus. É diferente dos frutos. Os frutos eu preciso manifestar na minha vida. Todos eles. Os dons é um pouco diferente. Porque tem pessoas que vão para o céu, vão chegar lá. E talvez nenhuma delas exercitou um desses dons. Que é diferente do fruto. Eu tenho que, para ser um crente real e ter vida com Deus, eu tenho que manifestar o caráter dele, que são os frutos. Então é um pouco diferente. Tá bom? Aqui estamos falando sobre os dons. E o propósito desses dons é para o quê? Para edificar a igreja. Para abençoar, para curar, para trazer, cumprir na vida daquele irmão, uma palavra vinda de Deus para aquela pessoa. Ou para aquele corpo de pessoas. Os dons do Espírito Santo são nove. Mas nós vamos aqui dividir em três grupos. Três, três e três. Os primeiros três que nós vamos comentar aqui, são os dons da revelação. E quais são os dons da revelação? São três. Os dons, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, e o dom de discernimento de Espíritos. São três dons que envolvem a questão da revelação. Quando Deus dá um dom para um irmão, e Deus então, naquela pessoa, ele opera falando para outro, para outra pessoa receber aquela palavra de conhecimento, é porque Deus conhece a vida daquela pessoa. está usando o vaso dele, o crente que anda com ele, para trazer uma palavra de conhecimento naquela situação, que só aquela pessoa sabe. Uma palavra de sabedoria, que só ele sabe o que está acontecendo na vida dele. O Espírito Santo usa a vida daquela pessoa, que tem aquele dom, para trazer essa revelação. através de uma palavra de conhecimento, que Deus conhece aquela situação, ou uma palavra de sabedoria. Ou também, o dom de revelação, ele inclui também discernimento de Espíritos. A pessoa está ali cheia de demônios, e aí a pessoa está orando por ela, para Deus fazer uma obra ou uma outra situação. Então, aquela pessoa, que está com aquele dom, ela vai discernir, qual é o Espírito maligno, que está controlando a vida daquela pessoa? É também um dom de revelação. Deus revela. Não são todos que têm esse dom. Mas tem uns que Deus dá, porque eles pedem, buscam, têm intimidade com Deus, e Deus então dá aquele dom de revelação. Esses são os três. Dons de conhecimento, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, e de discernimento de Espíritos. Agora, tem também a outra classificação, que são dons da língua. Está aqui. Os dons vocais, perdão. Os dons que a gente usa a boca, usa a língua, né? Os dons vocais. Falamos sobre os dons de revelação. Agora, os dons vocais também são três, que são os dons, o dom de línguas, falar em línguas, né? Você fala em línguas estranhas, fala em línguas, algumas pessoas falam a línguas dos céus, né? O linguajar que só Deus sabe, que só Ele entende, nem a gente sabe. O Espírito Santo sabe, porque é uma linguajar que está falando com Deus. Então, são os dons vocais. Dons de línguas, dons de interpretação de línguas. Quando um está falando, falando em línguas, e aí para, existem pessoas que têm esse dom de interpretar o que aquele falou para a igreja. E tem também os dons de profecias. E não são dons vocais, que a gente fala. Todos os dons, né, são, mas tem uns que, por exemplo, o dom de cura, não é. Você pode falar uma palavra no teu coração, tocar, e a pessoa é curada. Esse aqui, ou a revelação também, você não precisa falar nada. Mas os dons vocais, são aqueles que você fala com a sua boca. Dons de línguas, interpretação de línguas, e também de profecias. Aí tem o terceiro grupo, que são os dons de poder. Que é o dom de cura. Primeiro, o dom da fé, que é um dom tremendo, o dom da fé. O dom de cura, e o dom de operação de milagres. Que estão debaixo aqui, dos dons de poder. Os dons da revelação, que são da palavra de conhecimento, o dom da palavra de sabedoria, e de discernimento, eles são uma comunicação sobrenatural, revelada pelo Espírito Santo, para aquela pessoa que recebeu aquele dom. Não vem dela, não é ela que está discernindo, não é da cabeça dela. É uma revelação sobrenatural de Deus. Os dons são dele. Ele revela para aquele irmão, que tem aquele dom. Para quê? Para que aquele irmão venha, então, conhecer a experiência, ou a vida, ou o problema, ou a situação daquela outra pessoa, para a qual Deus está revelando, e tratando aquela pessoa. Ele tem que usar uma pessoa, que tem o dom, para ministrar, revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, na vida daquela pessoa. mas só se tornará público, só aquela pessoa vai saber, se esse que tem o dom, abrir a boca e falar. Por isso o dom tem que ser expressado, esses dons da revelação. Não adianta a pessoa estar, eu estou com o dom aqui, mas não falar nada para aquela pessoa. Ora, é para edificar aquela pessoa, ela precisa daquela palavra, ela precisa daquela revelação, ela precisa daquele conhecimento, ela precisa de saber. Então Deus usa, aquele que tem o dom, para revelar. A revelação, vem de Deus. Os dons vocais, que são os dons da língua, de interpretação de línguas, de profecia, também tratam da comunicação sobrenatural, que vem do Espírito Santo, e que usa a voz humana. A pessoa que está falando, é a voz dela, mas o poder de Deus, vem sobre aquela pessoa, porque ela tem aquele dom, e o poder de Deus, então ele comunica de uma maneira sobrenatural, e fala para aquela outra pessoa. Fala o que? Fala aquilo que ele quer, porque é um dom de profecia, a pessoa está precisando de uma palavra de conselho, de alento, ou de correção, ou de exortação, e Deus fala. Eu quando era jovem, eu estudei no seminário, fora do Brasil, mas eu, durante os finais de semana, domingo, e dias também de semana, eu frequentava uma igreja, e era uma igreja muito linda, muito grande, e lá eu lembro, eu era jovenzinha, tinha uns 18 anos, 19, ficava sentada ali, longe dos meus pais, da minha família, da minha igreja no Brasil, mas eu amava cultuar naquela igreja. E eu lembro que tinha um irmão, que tinha esse dom de interpretação, e era tremendo. Quando uma mulher ficava de pé, e começava a falar em mistérios, o pastor parava, e aquela senhora, numa ordem de essência, uma igreja grande, mas a voz dela ecoava na congregação, e ela falava em mistérios e mistérios, e de repente, quando ela sentava, ficava de pé, de outro lado, um senhor, uma outra pessoa, e ele interpretava o que ela falou em mistérios. Eu lembro que eu ficava arrepiada, porque era tão tremendo, pessoas chorando, porque Deus estava tratando pessoas, revelando palavras de vida. Então é um dom sobrenatural, mas ele tem que ser exercitado, tem que ser usado. E esse dom é muito tremendo, o dom de profecia, e o dom de interpretação também de línguas. Amém? E aqui então, eu pude receber, por exemplo, nesse ministério aqui, na Abrindo a Bíblia, pessoas vieram aqui, convidados, que Deus trouxe para cá. Depois que acabou o programa, Deus usou, várias pessoas com palavras proféticas, o dom de profecia é para a minha vida. Então nós precisamos estar buscando esses dons, porque eles abençoam, eles edificam, eles levantam, eles fazem fortalecer o corpo de Cristo. O dom de poder, é os dons também tremendos, dos quais o poder de Deus se manifesta, naquela pessoa, para uma finalidade. Para transmitir para aquela pessoa, milagres, respostas, intervenção divina, e sobrenaturais. Quando uma pessoa recebe o dom da cura, a vida dela é transformada, modificada. Pessoas, e até ambientes, são mudados, quando se manifesta, através de um que tem aquele dom, por exemplo, da operação de milagres. Porque tem de cura, milagres, é aquele sobrenatural, que o milagre, ele tem poder sobre até, a questão do tempo, a questão do clima, a questão de uma catástrofe. São milagres sobrenaturais. E eles vêm para mudar vidas, circunstâncias, quando Deus usa, aquela pessoa, que tem aquele dom, porque é Deus que está agindo, para abençoar, o próximo. É muito tremendo, são muito tremendos, esses dons, e é importante a gente entender, como Paulo diz aqui no versículo 4, são diversos, mas o mesmo Espírito, é que trabalha, esses dons, na vida, de cada um. No próximo bloco, nós vamos falar, sobre nove verdades. E eu peguei, esse pensamento, de um livro, do pastor George Wood. E o nome do livro é, Vivendo no Espírito. Eu traduzi, não está em português, infelizmente. Living in the Spirit. Vivendo no Espírito. É um livro tremendo, que eu amo, e que tem muito falado ao meu coração. E ele vai falar, verdade, sobre esses dons, porque às vezes, as pessoas confundem, como essas aqui em Coríntios, estavam confundindo algumas coisas. E o apóstolo Paulo, estava corrigindo, e falando sobre cada dom, e falando sobre, esses dons, serem para, abençoar, para edificar vidas. E eles não são, propriedade exclusiva, daquele que tem o dom. O dom é dado, por Deus. manifestado pelo poder sobrenatural de Deus, que vem sobre aquela pessoa, e ela usa aquele dom, conforme Deus a orienta. Tem que estar muito conectado. Amém? Nós vamos agora, para o nosso intervalo, e vamos voltar com você. Daqui a pouco mais, falando sobre, os dons do Espírito Santo. Estamos de volta com você, hoje, falando sobre, os dons do Espírito Santo. E é interessante como Paulo fala aqui, é só através do Espírito Santo, que esse dom é manifestado, e revelado. Como o apóstolo Paulo escreve, bem colocado aqui, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão, pelo Espírito Santo. Ou quando Deus usa aquela pessoa, e a pessoa fala, assim diz o Senhor. É o Espírito Santo, que está falando, e está colocando a sua palavra. Por isso, nós temos que ter muita seriedade, e temos muito temor a Deus. E abrir a boca, só quando tem aquela convicção, daquele dom, está na minha vida, para poder ter responsabilidade, e temor, e intimidade com Deus, para poder ter esse dom. Deus não vai dar esse dom, para quem não busca, para quem não tem vida no altar, obediente, e que tem intimidade com Ele. Por isso, vamos falar sobre esses nove elementos, essas nove verdades, nove verdades, sobre os dons. A primeira é esta, os dons são para os crentes. Os dons são para os salvos, em Cristo Jesus. Para eu exercer o dom, do Espírito Santo, eu tenho que ser lavado, e remido, no sangue de Jesus. E professar, que Jesus é Deus, e que Ele é o meu Salvador, o Salvador da minha vida. Não é para qualquer um, não. Tem que ser um cristão, um crente, que conhece a Jesus, que tem Jesus na sua vida. Tem aqui um pensamento, que fala assim, você não pode receber, os dons, que tem como propósito, olha só, glorificar a Deus, porque é isso que o dom faz. O dom edifica o corpo de Cristo, vem para a salvação dos perdidos, para servir o próximo. Você não pode ter esse dom, se você primeiramente, não recebeu de Cristo a salvação. Tem que ser salvo em Jesus Cristo, para exercer, os dons do Espírito, de Jesus, do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Amém? Ponto pacífico, não é? Nós temos que ter Jesus, na nossa vida, para exercermos, os dons, do Espírito Santo. Segundo, os dons são dados, para o benefício do corpo de Cristo, da igreja, para a obra do Senhor Jesus, no mundo. Para a obra, para crescimento. Então, não tem dom, que é mais bonito, ou mais importante, ou mais glamoroso, do que o outro. Porque alguns exaltam, o dom de cura. Ah, o fulano tem, o fulano tem dom de cura. Ah, o outro tadinho, só tem aquele dom. Esses dons não são dados, para você ter um status, ou para te glorificar, ou para te exaltar, ou te fazer mais espiritual. Não. Os dons são dados, para glorificar Deus. Para servir o teu próximo, para abençoar, edificar o teu próximo. Então, ninguém pode glamorizar, e dizer, mas o meu dom, é melhor do que o teu dom. Não tem dom melhor, do que o outro dom. Porque todos, vêm do Espírito Santo. E todos são de Deus. E todos são, dons, que vêm para abençoar, e construir, e edificar a igreja. Então, não tem aquela questão, os dons não são dados, para sermos maiores. Isso quer dizer, para ser estrela, para ser conhecido, reconhecido. São dados, para nós, para nós sermos melhores, servos. Se você, é dado a você um dom, Deus está te dando, esse dom, para você servir, para você ser um servo de excelência, um gerenciador daquele dom. Porque o dom vem de Deus. Está na tua vida, por causa dele. Então, não faz de você melhor, maior, estrela, isso ou aquilo. porque o dom não é nosso. Então, não nos faz para sermos maior. O dom não é dado para nós, para nós sermos grandes, e reconhecidos. É dado para nós sermos melhores, servos. Servir a Deus, através, desses, dons. para servir com excelência. Olha que pensamento interessante, esse, desse livro que eu peguei, do pastor George Wood. Ele fala assim, os dons, nunca devem estar, divorciados, do amor. Os dons, do Espírito Santo, nunca devem estar, separados, do fruto do Espírito, que é o amor. quando se é usado um dom na igreja, aquela pessoa que está, tem aquele dom, ela deve estar, em amor. O amor deve estar ali, no coração dela, fazendo com que aquele dom chegue, né, o dom que vem abençoar, que Deus está usando, aquela pessoa com uma palavra, com uma cura, com um, um, um poder, mas tudo feito, em amor. É interessante isso, porque, dentro desse capítulo, olha só, no capítulo 14, de Coríntios, próximo aqui, estamos no 12, no 14, versículo 1, fala assim, segui o amor, e procurai com zelo, os dons espirituais. Segui o amor, e procure com muito zelo, esses dons. Deus está falando, procure, peça os dons, porque eu dou, diz o Senhor. Deus quer dar muitos dons para nós, mas nós temos que buscar, mas seguir em amor, buscar em amor, e não em vaidade, e não em orgulho, e não em achar que eu vou ser, super reconhecido, famoso, estrela, porque eu tenho aqueles dons. Não é para o nosso, bem-estar, e para a nossa glória. É para a glória, de Deus. Então ele está falando, buscar e sim, mas buscar em amor. E é interessante, que ele está falando aqui, que esse amor, nunca deve estar divorciado, desses dons, porque nessa passagem, de 1 Coríntios 12, 14, se tratam muito, sobre os dons espirituais. E é tipo assim, um sanduíche, no meio, entre o 12 e o 14, está o 13. E qual é a tônica, do capítulo 13? Ora, é o livro, que se mais fala, de amor na Bíblia. 1 Coríntios, é o livro do amor. Não é? Então, olha que interessante, o livro que fala, a carta, o capítulo, perdão, o capítulo que fala, tanto de amor, está entre o 12 e o 14, que é, dons e dons, e no meio, está o amor. Será que não tem, não é algo, eu não acho que é algo, por acaso, que está dessa maneira, maneira. Então, ele nunca pode estar separado. 1 Coríntios 13, nos lembra, não é? Que, esse capítulo, é um capítulo que fala do amor, nos relembrando, que precisamos andar, neste caminho, de amor, para exercermos, os dons, espirituais. Por isso, ele fala com muita propriedade, esse autor, que é um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, um homem avivado, que lidera, uma denominação, o pastor George Wood, ele é superintendente, das assembleias de Deus, nos Estados Unidos, de todas as assembleias de Deus, ele é um homem de Deus, e ele fala isso, perdão, ele fala isso, que os dons, não podem estar divorciados, do amor, o amor tem que andar, olha só, o que ele mais diz, os dons, devem ser, não podem ser confundidos, com espiritualidade, algumas pessoas, medem, a sua espiritualidade, pelos dons, que ela tem, ah, mas eu tenho o dom, de cura, eu sou muito espiritual, eu tenho o dom, de fé, de poder, o dom, de milagres, o dom, de profecia, então as pessoas medem, o espiritual delas, pelos dons, que elas tem, e ele fala, que isso é errado, e está na Bíblia, por que que é errado? Porque Jesus diz isso, daqui a pouco você vai saber, o que Jesus fala sobre isso, mas antes de nós falarmos, o que Jesus diz, nós temos que entender, que é verdade isso, muitas vezes, esses dons, não tem nada a ver, com a espiritualidade, daquela pessoa, os dons, que Deus dá para você, e a revelação, o desenvolver desses dons, tem a ver com a realização, da obra de Deus, através da tua vida, porque em Mateus 7, vieram os crentes, cheios de dons, e falaram para Jesus, naquele dia, naquele grande dia, onde Jesus vai julgar, e falaram, Jesus, eu fiz grandes obras, em teu nome, eu curei, eu libertei, eu ressuscitei, eu fiz, que dom é esse? São os dons do Espírito Santo, uma pessoa cheia de dons, e chegou para Jesus, e falou, Jesus, eu fiz tudo isso, e tinha dons, sabe Jesus falar para elas? Jesus olha e diz, saiam, eu não vos conheço, que palavra, essa palavra, que eu nunca vou querer, Jesus falar para mim, e essas pessoas, não tinham dons? Tinham, se você quiser ver, vai lá em Mateus, capítulo 7, e você vai ler direitinho, versículo 23, por aí, 21, eles eram cheios de dons, e chegaram para Deus, porque eram espirituais, usavam dons, mas não tinham humildade, não se arrependiam de pecados, não viviam com o amor, não tinham conhecimento, intimidade com Jesus, e você pode perguntar, mas como é que isso pode acontecer? Ora, sabe por que acontece isso? Porque os dons, são irrevogáveis, isso quer dizer, quando Deus dá um dom, ele não tira, mesmo que aquela pessoa desvia, mesmo que ela faz coisa errada, mesmo que ela é uma palcatruenta, mesmo que ela seja imoral, e age com falsidade, aquele dom é irrevogável, está lá, Deus não tira, então cuidado, por isso que o apóstolo Paulo fala, no outro capítulo, cuidado você que está, que pensa que está de pé, para que você não caia, então não se ancore, não se fala, eu estou cheio de dom, então eu vou para o céu, dom nenhum, leva ninguém para o céu, é Jesus, que te leva, através da tua santidade, e da tua vida de obediência a ele, porque Jesus confrontou aqueles, que vieram falar para ele, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tive esse dom, e Jesus fala, eu não te conheço, porque você não tinha intimidade comigo, não se arrependia, não vivia em santidade, então, vamos voltar a dizer essa verdade aqui, ele é muito forte, mas ela é verdadeira, os dons, os dons não devem ser confundidos com espiritualidade, não tem nada a ver, que tem pessoas que tem dom, mas não vivem na presença de Deus, e é irrevogável, Deus deu aquela pessoa, não sobre usar, não sobre ter santidade, então, nós temos que entender isso, por isso que tem pessoas, que às vezes escandalizam outros, porque elas tem aquele dom, mas não vivem em santidade, deu para esclarecer um pouco? Quando eu li isso, esclareceu muito na minha mente, sobre essa questão, dos dons do Espírito Santo, amém? Os dons podem ser desenvolvidos, aperfeiçoados, 1 Coríntios 14, fala-se de aperfeiçoar os dons, não que Deus tem que ser aperfeiçoado, não é o dom de Deus, é a pessoa que está, que está ali, que tem esse dom, que está desenvolvendo, que está sendo usada por Deus, com esse dom específico, é a pessoa que tem que ser aperfeiçoada, o dom é perfeito, Deus é perfeito, não é o dom que tem que melhorar, mas a pessoa, quanto mais ela permite, Deus usar ela nesse dom, vai desenvolvendo esse dom na vida dela, mais aperfeiçoado será o uso desse dom, quanto mais Deus, ela permite Deus usar ela para profetizar, o dom de profecia, mais aperfeiçoado ela será, eu conheço pessoas de Deus, eu não quero dizer o nome dessa pessoa, mas ela é uma mulher de Deus nessa cidade, eu vou dizer, ela é minha pastora, ela é uma mulher de Deus, ela tem um dom de profecia, e outros dons, mas ela tem uma vida de santidade, que condiz com o dom que ela tem, uma vida de seguir a Deus, de intimidade com Deus, e como ela tem me abençoado, porque ela já foi usada por Deus, para falar palavras de vida sobre a minha vida, palavra profética, e ela com certeza Deus tem aperfeiçoado, porque já tem usado ela em muitas outras circunstâncias, para abençoar muitas outras vidas com esse dom, então ele é aperfeiçoado, à medida que a gente vai deixando Deus nos usar naquele dom, os dons não são da propriedade nossa, exclusiva, esse é o meu dom, e eu uso na hora que eu quiser, não pertence a mim, para ser usado quando eu bem quiser, os dons são para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, para os irmãos, que precisam de cura, de uma palavra de profecia, de um dom de revelação, de sabedoria, que Deus desce a sua glória sobre aquela pessoa, e usa aquela pessoa naquele dom, então não é para o nosso bel prazer, amém? O dom de profecia, ele usa o dos dons, será confirmado pelo corpo de Cristo, quando Deus usa uma pessoa, aquele dom, e aquela outra pessoa é receptor daquele dom, a pessoa que recebe, vai confirmar a veracidade, e a verdade daquela palavra, hoje aconteceu comigo, quando Deus usa alguém para dar uma palavra profética, aquela pessoa nem sabe, o que está acontecendo na minha vida, e eu começo a ficar tremendo ali, meu Deus, eu estou recebendo, é veraz, é certo, é Deus, porque só Ele sabe meu coração, e aquela palavra eu recebo, é confirmada, e agora por último, você vai até achar interessante agora, o que diz sobre os usos dos dons, individuais, esses dons na vida do crente, eles vão vir, quando eu e você temos uma vida de oração, e na tua vida de oração, o que você coloca diante de Deus, quais são os seus desejos, porque Deus vai dar esse dom, de acordo com o amor que você tem, se você tem desejo de ver alguém curado, e que alguém abençoado, Deus vai te dar esses dons, pelo amor, e os desejos do teu coração, em servir, em servir, e qual é a tua mente, quando você ora, é uma mente que ama o próximo, que ora por ele, a tua sensibilidade aos outros, a tua percepção, Deus olha tudo isso, isso é importante, agora por último, pode ser que você vai se surpreender, com isso que eu vou te falar, somente alguns dons, desses todos que nós falamos, são exercidos, dentro da igreja, na hora do culto, a maioria dos dons, em atos dos apóstolos, quando os apóstolos, estavam ali pregando, não eram dentro da igreja, era fora, lá no mercado, na casa de um que estava orando, na igreja também, mas não precisa ser só na igreja, como alguém fala, é só aqui que Deus vai manifestar os dons, não é, esses dons são manifestos, no teu dia a dia, aonde Deus te coloca, aqui no Abrindo da Bíblia, não é uma igreja, aqui Deus enviou pessoas, para exercer esse dom de profecia, na minha vida, um dia eu estava sentada no carro, sentada com uma amiga, e Deus usou ela, num dom tremendo ali, no veículo, no estacionamento de um supermercado, você está entendendo? Então, a maioria desses dons, nem sempre são manifestos, dentro de quatro paredes, de uma igreja, Deus manifesta, aonde Ele quer, quando Ele quer, e da maneira que Ele quer, sim, muitos são na igreja, eu já tive em cultos, aonde a manifestação da língua, e a interpretação delas, palavras proféticas, dons de cura na igreja, mas não precisa ser só dentro da igreja, então, esses dons, são manifestados, operados, por Deus, todos os dias, as semanas, e em todos os lugares, não é só no domingo, agora, vou esperar para domingo, para esse dom, para alguém, para Deus, falar comigo, não, nós precisamos, desenvolver esses dons também, não só esperar, que Deus, usar alguém, para falar comigo, mas que eu, seja, um canal, de edificação, um canal, de uma palavra profética, um canal, de cura, de transformação, através do dom, que Deus, me dá, para edificação, do meu próximo, tremendo, né? palavra de Deus, é muito maravilhosa, e essa palavra, que Deus fala, para nós hoje, em, 1 Coríntios, capítulo 12, dê uma olhada nela, aí você vai passar, pelo 13, que fala do amor, aí você vai entrar, no 14, que volta, para os dons, interessante, né? Como Deus, fala conosco, e hoje, ele tem falado, através, desta passagem, aliás, de todos esses capítulos, Deus tem falado, conosco, amém? Nós vamos agora, para um breve intervalo, daqui a pouco mais, nós voltamos, nós voltamos, com você. Estamos de volta com você, nesse momento, nós vamos orar com a Doracy, pela sua vida espiritual, para Deus abrir uma porta de emprego, para a sua filha Amanda, vamos orar com a Sinara, para Deus também abrir uma porta de emprego, para o seu esposo, de igual modo, vamos orar também, para Deus abrir uma porta de emprego, para o Orleans, vamos orar também, para Deus, é, a, trazer cura, e fortalecimento, saúde espiritual, para o Moisés, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de igual modo, vamos orar, para o fortalecimento espiritual, do Eberton, Eberton, e também, por essa situação, de um, aqui, da Claudine, já recebeu o Ricardo, vamos orar por ela, vamos estar entrando em contato com ela, vamos orar, pela Eusilane, pela sua família, Francisco, pela restituição da sua esposa, ela está afastada, vamos orar pela Shirley Matsui, ah, é, o seu esposo, ele está muito mal, ele quase morre, está na UTI, mas não aflige teu coração, Shirley, confia no Senhor, Deus, é Deus, de poder, e Deus está no controle, de todas as coisas, amém, vamos orar com você, Shirley, orar também pela Jéssica, pela saúde dela, fortalecimento espiritual, Ana, lá de Belém do Pará, pelo seu esposo, ele foi roubado, e agora ele está sendo ameaçado de morte, vamos orar nesse momento, para Deus guardar ele, e libertar, e que nenhum mal venha ocorrer, e restituí-lo também, vamos orar pela Creuzarina, e ela pede oração pelo seu casamento, e o seu esposo está ali ameaçando, querendo sair de casa, nós temos acompanhado ela aqui, orado por ela, a gente vai continuar com você, Creuzarina, e você continue, porque eu estou vendo que você é perseverante, isso agrada a Deus, não pare, continue, orando, clamando, libertação, na vida do teu marido, você precisa ser liberto, desse espírito, com bagira, de prostituição, que está sobre a vida dele, vamos orar também, pela libertação do Luiz Carlos, vamos orar por todos aqui, que estão precisando, de libertação, de cura, de porta de emprego, de restauração, Deus é fiel, amém, Pai, em nome de Jesus, nós chegamos, diante do trono, da tua graça, esse é um trono, maravilhoso, porque já diz o nome, é um trono, onde a tua graça, ela se manifesta a nós, nós somos encontrados por ela, essa graça, que age em misericórdia, que age em amor, que age, Senhor, através de cura, de restituição, de milagres, que tu estende a nós, nesta hora, apresentamos a vida, do Luiz Carlos, venha Senhor, nesta hora, Pai, libertar ele, completamente, nós não podemos, libertar ninguém, mas a tua palavra, diz que não é por força, e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor, dos exércitos, nós oramos, pela libertação dele, nós oramos, Senhor, pela libertação, do esposo, da Creuzarina, Senhor, ali aqui de Manaus, no bairro de Águas Claras, que ele está ali, Senhor, com esse Espírito, de prostituição, Pai, a poder, no sangue de Jesus, para libertá-lo, Senhor, nós oramos, agora, também, pela vida, do esposo da Ana, lá em Belém do Pará, que está sendo ameaçado, de morte, Senhor, guarda ele, liberta, Senhor, de todo mal, nós oramos pelo Francisco, restitui, Pai, traz de volta a sua esposa, traz saúde, vida, para o esposo da Shirley, Senhor, que está deitado, naquela UTI, Senhor, visita ele, com o teu Espírito Santo, Espírito de vida, e repreende, todo o Espírito, de morte, naquela UTI, e dá vida, para o esposo dela, agora, em nome de Jesus, nós oramos, em nome de Jesus, traga força, fortalecimento, na vida da Jéssica, Caroline, de igual modo, Senhor, na vida da Eusilane, Senhor, de igual modo, na vida do Everton, que te pede, o fortalecimento, na vida, também, do Moisés, ali, de Campo Grande, Senhor, esteja com a Sinara, abre portas de emprego, para ela, para o Orléans, Senhor, abre, Senhor, onde não tem uma porta, faça uma porta se abrir, porque Tu és Deus, nós oramos agora, pela vida da Claudine, nós oramos, Senhor, pela Amanda, abre portas para ela, Pai, Senhor, visita todos que estão aqui, Senhor, com cura, com libertação, com poder, com a resposta, com a solução, Pai, que somente está em Ti, nós oramos, e nós pedimos, e nós clamamos, em nome de Jesus, Amém, 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 Glória a Deus, Glória a Deus, vamos continuar orando, pelas nossas causas, e pelas causas do mundo também, pelos refugiados, pelos crentes perseguidos na Síria, em todas as partes do mundo, pelos problemas de terrorismo, para Deus dar uma vitória, para Deus, sabe, tirar, colocar sua mão, fazer justiça, mas acima de tudo, guardar as pessoas, vamos dar os nossos olhos, da gente também, e olhar para o mundo, que precisa das nossas orações, Amém, fique na paz, fique na graça, e até nosso próximo programa, se Deus assim, permitir. Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto